Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui pra ver se conseguimos pegar a marca de 3 milhões de bounty. Atualmente estamos com 2 milhões e 920 mil. Então, teoricamente, derrotar uns 8 players aí. Vamos de Electric Clown, Doug, Kabutia e a CDK, né? Vou de V4 da Anjo mesmo. Bem apelão, mas é isso aí. Bora lá. Ó. E já pegamos dois. Um já foi. É deles. Ah, cara. O cara me pegou. Cadê o outro? Eu vou do em cima. Ah, eu derrotou ele ali. Os caras aqui que estão com nós aqui. Deixa ele chegar perto aqui, galera. Espera que aí a gente... Ai, meu Deus. Eu fui pego no combo, hein? Podia ativar a V4, mas não vou não. Olha, rapaz, esse cara é bom mesmo de mira, viu? O outro ali tá atrapalhando. Ah, apertei o botão errado, galera. Beleza, desviei aqui. Vou correr porque eu não quero que seja 2v1. Ai, não pegou. Um já foi aqui. Vamos ver se a gente pega o outro. Isso, esse cara vai jogar no ar, eu não dou conta, não. No ar eu sou ruim, confesso. Esse cara aqui tá de gol. Aí, tá pouco lagado, ainda bem. E morreu. Caraca, galera. Ele tá pouco lagado, hein? Com ele no ar, o bicho saiu do nada. Deixa eu ver aqui quanto que a gente perdeu. Não, a gente tá com... Ganhou 20, né? Então, bora atrás dele ali na revanche. Ah, ele tá de um mano V4. Acho que é por isso que eu falei que bugou. Só que o cara saiu do meu range. Tá, aquele que pegou a gente. Mas vou ligar o E no ar. Aí a gente desvia, já cura. Vamos ver se agora a gente consegue, né? Boa, recuperamos aqui, galera. Muito obrigado. Nossa, tá muito lagado. Olha isso. Puts, grila. Assim que a gente joga contra a Dogra. Mas eu acho que ele tá com o PVP desativado. Olha, ele não tá tomando dano, tá vendo? Nossa, olha o lag, galera. Puts, grila. Ah, não. Ele tá PVP ativado, ativado. Então, bora lá. Vamos combar ele aqui. Opa, a gente tá assim, cercado aqui, sutilmente. Olha, olha isso. Eu levantei ele e pegou a gente. Sentido zero, né? Zero sentido. Olha isso. Ah, agora a gente pegou ele aqui. Ah, que é o lag. Mentira. Ah, ele ativou a raça. Também vou ativar, galera. Geralmente eu não gosto de ativar, não. Ah, já bateu as horas. As horas não, né? Lido 72 horas aqui. Mas já deu as três vezes, então. Então, bora caçar outra aqui. Eu não ia ativar V4. Só ativei porque ele ativou. Olha, galera. Tem um cara ali, ó. Nível 2360. Vamos pegar ele ali. Vamos ver se ele vai dar bounty pra gente. Às vezes ele dá bounty, né? Tá dando sopa aqui. Bora pegar ele. Vamos ver. Vamos ver. Beleza, pegamos o olho aqui Foi mais dez pra nós Falta só mais quatro Ó, tem um cara vindo aqui atrás da gente Esse cara tá de ice Olha lá, tá de ice Então já vamos pegar ele aqui Mesmo no lag Beleza, conseguimos Ai, já correu já A gente pega ele aqui de novo Pegamos Beleza, mais um pra gente aqui Bora lá Só mais três aqui A gente bate os três milhões Ó, galera, tem um cara aqui dando sopa Ixi, coitado Ele tá lagado, mas Isso não é problema meu Ou sou eu, né Beleza, mais novek aqui Ó, só mais dois, hein Bora pra outra Outro servidor aqui, então Não, não, não O cara tá aqui Quase Vamos pegar ele aqui no combo Beleza, pegamos ele aqui Vamos dar uma corrida Ah, mentira que isso pegou, galera Não, mentira Foi mal, galera Mas eu quero Eu preciso desse bounty Preciso pegar esse bounty Beleza, pegamos aqui Vai, tá dele Beleza, mais um E ainda não batemos, galera Falta Ah, batemos aqui, ó Boa Três milhões nesse vídeo aqui Mesmo que eu esteja de V4 Mas Tá no jogo é pra usar É verdade Então é isso, galera Batemos nossa meta Três milhões Espero que vocês tenham gostado aí Do combinho de Doug Se vocês quiserem mais aí Eu acho que eu vou estar continuando com ela Até a gente pegar uns quatro milhões Uns cinco Quem sabe Porque é mais fácil, né A gente jogar de Doug Spammer aqui Mas qualquer coisa A gente vai pra Dragon também Pra Ice Qualquer uma Qualquer coisa Deixem nos comentários, galera Qual fruta vocês gostariam de ver Eu trazendo PVP Tô iniciando aí Com os três milhões, né Comecei meio tarde Juntei um pouco de bounty Mas vou trazer uma saga aí Fazendo PVP Pra ver se a gente chega nos trinta milhões, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva Comenta aí Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau